Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Comigo tá show de bola Sejam todos bem-vindos No vídeo de hoje pessoal Vocês vão acompanhar Mais um pouquinho Do rio subterrâneo Do rio encantado Nesse último vídeo aí que eu postei no canal Vocês puderam ver A cachoeira do rio encantado E as águas subterrâneas Eu ainda tô num trecho do mesmo rio Porém, esse trecho que eu estou aqui É um trecho não explorado As pessoas não vêm aqui Eu resolvi vir aqui Porque Percebi que vocês gostaram do conteúdo Do vídeo E eu fiz esse esforço Um pouquinho de esforço a mais Pra trazer esse conteúdo aqui pra vocês Então hoje estou aqui sozinho Nessa parte Ainda do rio subterrâneo Das águas Das águas subterrâneas aí Um pouco Um pouco mais embaixo Da cachoeira do rio encantado Tá certo pessoal Então resolvi Vim aqui hoje Sozinho Pra Mostrar mais um pouquinho Do rio encantado E as águas subterrâneas Inclusive aqui A gente escuta mais forte A água Ela passando Embaixo dessas pedras Incrível galera Show de bola Então vim aqui Gravar mais um pouquinho Mostrar pra vocês Agora Vou chegar Na parte de baixo Da cachoeira Do rio encantado Tá certo Mostra ela De baixo pra cima Pra vocês pessoal Então Espero que vocês gostem Desse vídeo Já convido você A se inscrever no canal Ativar As notificações No sininho Pra você Não perder os próximos vídeos E acompanhar o trabalho De Luiz Minha Terra Aqui Tá bom pessoal Deixa o like aí Fortalece o trabalho Mostrando aqui A fauna Flora da Minha Terra Espero que vocês gostem Pessoal É com muito carinho Com muito amor E com muita Dedicação Com muita dedicação Mesmo pessoal Que eu faço Esses conteúdos Pra vocês Tá bom Como eu já falei Aqui é uma área Não explorada Pessoal Não vem aqui Mas Por Carinho E por vocês Do canal Inscritos no canal Estou vindo aqui Sozinho Dessa vez Pra mostrar Mais um pouquinho Do rio encantado E das águas subterrâneas E da cachoeira Do rio encantado Mais um pouquinho Agora por outro ângulo Né pessoal Vamos lá Acompanha aí pessoal Tchau 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 O lugar é mesmo Fantástico pessoal Incrível Como vocês estão Podendo ver aí Pessoal Acompanhando É Uma área bem fechada Tá certo Eu estou seguindo aqui Rio acima Né Só que o rio Como vocês já puderam É Perceber O rio aqui é subterrâneo Tá certo As águas E Estamos aqui galera Estamos acompanhando E fazendo aqui Esse vídeo aqui Com muito carinho Pra vocês Tá bom Mais uma vez Pedindo aí Que se inscreva no canal Ativa as notificações E Deixa o like Quero agradecer A todos vocês Que estão chegando no canal Se inscrevendo Fortalecendo o trabalho De luz minha terra Você que curte Esse conteúdo Sobre a natureza Sobre a sobrevivência Seja muito bem vindo Aqui ao canal Luz minha terra Tá bom pessoal Venha E fique aqui Com luz minha terra Fortaleça esse trabalho Juntos seremos mais fortes Tá bom É Olha que coisa incrível galera Eu sou Um curioso amante Da natureza E mostro Essas belezas naturais Pra você Que está assistindo Esse vídeo agora Valeu Vamos lá Já Dá pra ouvir O som da cachoeira Aqui É um som muito forte Tá certo pessoal Muito forte mesmo É O barulho das águas Muito Muito densa E nós estamos chegando Se aproximando Lembrando galera Que da última vez O último vídeo postado Eu estava acompanhado Com o proprietário Desta área Né Desta reserva De 65 hectares Hoje eu estou sozinho Mais uma vez Explicando pra vocês Resolvi Vim gravar Esse conteúdo aqui Por vocês pessoal Tá bom Por carinho E muita consideração A vocês Do canal Então Esse vídeo É especialmente Pra todos vocês Inscritos do canal Muito obrigado a você Mais uma vez Que está chegando Está se inscrevendo Está fortalecendo O trabalho De Luiz Minha Terra Olha Estamos juntos Galera Juntos somos mais fortes Tá bom Que Deus abençoe a todos Que Deus abençoe a todos nós É Que esse 2022 Seja de muito trabalho Muita conquista Muitas realizações Que a gente consiga alcançar As metas E os objetivos Que traçamos Para este ano Tá bom pessoal Vamos lá Que nosso papai do céu Ajude a gente Em todas essas Esses planos Traçados em 2021 Agora Para 2022 Pessoal Vocês não sabem Como é incrível A sensação De estar aqui agora Eu estou todo arrepiado É como se Essa pedra aqui É como se Essa pedra Tivesse a ponto De rolar Do lugar De sair do lugar O barulho Da água Pessoal Passando embaixo Dessas pedras Gente Estou emocionado De verdade Emocionado Pessoal A natureza É incrível É incrível Aquilo que o criador Fez Pessoal Nossa É Não tem explicação Não viu É só parar Para contemplar mesmo Gente É um barulho Tão forte Tem um barulho Do trovão A mesma coisa Pessoal Eu não sei Se vocês vão conseguir Ver Ouvir no vídeo Aí Mas eu acredito Que não Mas aqui Pessoal Tenho certeza Vocês precisariam Sentir O que eu estou Sentindo agora A emoção Sabe Essa 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 coisa Que eu estou Sentindo agora Eu me sinto Criatura Nesse momento Eu me sinto Quão Eu sou Pequeno Diante Da criação De Deus Cara Me renova Pode ter certeza Disso Me renovou Agora Só gratidão Agradecer A meu bom Deus Por ele Me proporcionar Isso Só gratidão Que coisa Fantástica Pessoal Incrível Incrível Estou emocionado De verdade Pessoal Emocionado Mesmo Não tem como Não tem como A gente A gente acaba Se emocionando Pessoal Porque É É incrível Só quem Sente Sabe É algo Que a gente Não consegue Explicar Em palavras Só Só sentir Só isso Eu vou ter Tem que passar Tudo Passar tudo isso Aí pessoal Pra chegar Na cachoeira Tá certo Tá próximo Acredito que A uns 60 metros Mas Tem que passar Tudo isso aqui Pra poder chegar Lá na cachoeira Que é lá Do outro lado Então vamos lá Mais uma vez Lembrando a vocês Que aqui Pessoal Não vem aqui É muito fechado Pessoal Só É aventureiros Como eu Amante da natureza Que resolvi Vim aqui Hoje Gravar Trazer esse conteúdo Especialmente Pra vocês Inscritos do canal Inclusive Quero agradecer Mais uma vez A você Que está chegando Agora no canal Tá vindo Pra fortalecer O trabalho De Luiz Minha Terra Muito obrigado A todos Muito obrigado A todos Sejam todos Bem-vindos E bem-vindas Aqui o canal Luiz Minha Terra Mostrando as belezas Naturais da sua terra Na fauna A flora Um pouco de história Lugares Como esse Que estou agora Aqui pessoal Tá bom Estamos juntos E vamos Pra frente Vamos aí Fazer o canal Crescer pessoal Valeu Já dá pra ver Aqui pelas Brechinhas Ali Lá na frente Da cachoeira Estamos chegando Perto pessoal Já atravessei Pessoal Ali Já estou agora Aqui E eu vou Tentar ver Se vocês conseguem Ouvir já o som Aqui Passando por debaixo Das pedras O Rio Encantado Galera Aqui ó Água subterrânea Vamos ver Vamos ver Se vocês conseguem Ouvir aí Viu Vê se vocês Conseguem Ouvir aí Pessoal E aí Deu pra ouvir Parece Um som De trovão Pessoal Inclusive Pela brecha Aqui da pedra Vou tentar ver Se vocês conseguem Vou ligar Aqui uma lanterna E vocês vão ver Ó Ó lá pessoal Ó lá a água Passando Que incrível Águas Subterrâneas Do Rio Encantado Galera Show hein Vamos pra cachoeira Vamos lá Estamos chegando aqui Pessoal Já estamos chegando Viu Essa área aqui É Não É frequentada Pessoal É uma área Muito fechada Tem que ter Muita coragem Muita disposição Pra vir aqui E Luiz Minha Terra Tá aqui É Com muito carinho Fazendo esse conteúdo Aqui pra mostrar pra vocês Tá bom pessoal Mais uma vez Reforça aí Dá o like E muito obrigado A você que está chegando Agora No canal Luiz Minha Terra Se inscreve aí E ativa as notificações Olha que coisa Incrível galera Da outra vez Eu não mostrei Essa parte aqui Porque a gente Não veio por aqui Porque é muito fechado E hoje Estou aqui sozinho Com muita Alegria Muito carinho Muita disposição Pra mostrar pra vocês Apresentar Por outro ângulo O Rio Encantado As águas subterrâneas E a cachoeira Do Rio Encantado Vamos lá Então pessoal Eu vou me aproximar Ali pra mostrar pra vocês Mas eu encerro aqui O vídeo Porque lá próximo O barulho das águas É muito densa demais Então eu encerro aqui Agradecendo a todos vocês Muito obrigado A todos vocês Que estão chegando aí Se inscrevendo No canal Luiz Minha Terra Deixando o like Comentando Fortalecendo Ajudando o canal Crescer Muito obrigado Muito obrigado pessoal Que Deus abençoe a todos E quero dizer a vocês Que juntos Somos mais fortes Então eu encerro o vídeo Aqui A minha fala E vocês vão ficar Com o restante do vídeo Com Essas imagens Lindas Da cachoeira Do Rio Encantado Mais um pouquinho Aí pra vocês Agora por outro ângulo Em uma área Não explorada Que Luiz Vem mostrar aqui Pra vocês Tá bom pessoal Um abraço E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo